Aviso, antes de você me xingar porque eu tô fazendo um vídeo de um jogo antigo Primeiro o canal é meu Segundo, ainda tá rolando o treco do e-mail Que se você me manda um e-mail você vai estar automaticamente participando de um sorteio Que vai sair o resultado quando eu estiver batendo 100 inscritos Então, é isso que eu queria dizer nesse aviso Vou deixar vocês com Antes e Depois da Tempestade, de Kamaitashi Aproveitei o vídeo seus S Deitada, vejo a foto de quando criança Ficávamos tão bem naquelas roupas de pirata E toda vez que vejo a foto vem aquela lembrança Do dia que tiramos aquelas fotos tão raras Eu tô odiando tudo mesmo que me deu um oi Sou a pessoa babaca que sente prazer em desconhecer O mundo ilusora essa matrix que vocês querem sofrer Já perdi tudo nessa vida e tudo que eu queria era fugir Eu vou ser umas bebidas pra bem longe daqui Andaremos naqueles trilhos de montadas até o nosso fim Ainda lembro dos teus beijos E a tempestade que vem e traz o medo Entenda que eu já nem existo Entenda que eu já nem existo Vai, Max, redorne o tempo Mas cuide de si mesmo Conserte tudo Rachel atuava bem naquele falso espetáculo De pessoas com expressões e sorrisos falsos Ela exclama Vem meu Ariel Cumprisse todas minhas vontades Como que voastes esse céu Que clama raiva e tempestade Tu me prometeu que a liberdade que eu cobiçava consequentemente Seria meu Em troca desse mate Arma que com medo em fé Me escureceu E veio transformar esse baco em brasa Que com o vento se perdeu Ah, meu Ariel Não suportarei ver te voando a sós Por esse céu Tu suportaria ver me amargurar em taman Em a dor cruel Prometo te fazer esquecer a liberdade Se me for fiel Ainda lembro dos teus beijos E as cinzas que vem e caem Em teus cabelos Pegaremos o trem das cinco Vem, Chloe, deixe comigo Pois somos passarinhos Em busca de um novo ninho Ou com dois infinitos Que nunca descobrimos Teremos tanta coisa pra contar Ah, meu! Ninho Legenda Adriana Zanotto